Se vocês quiserem chamar, já que aqui em Vila-Real as coisas estão conseguidas. Há um toque ali entre os outros que me separeceu. É o Guerreiro. O Guerreiro vai ser purificado aquele toque. Ele não só tocou no Hyundai como tocou também nos rádios. Poderíamos ter aqui um problema grave para o líder do Campeonato. Não está em causa ao líder do Campeonato, mas poderá aqui perder alguma forma. Não, está em causa que ele já... Eu não sei se o fume é dele ou é... Eles vão devagar. São todos muito devagar. Mas é que a Guerreiro está a ver a experiência do Brasil. E aí E aí O dia O dia E aí E aí E aí Peço a Vivalda e como os hospitários mais próximos, o que é comentário, a sua frente. Peço a Vivalda e como os hospitários. 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 Peço a Vivalda e como os hospitários.